Meus amores, minha Glambox de junho já chegou, hoje é dia 1º, eu não tô nem acreditando Se Deus quiser, eu vou colocar esse vídeo hoje mesmo no YouTube Gente, tudo bem com vocês? Estou super animada, tá? E olha só, vou mostrar logo a caixa Olha que linda, gente! Tá super fofinha, bem clima de arraiar, bem a cara do mês de junho O tema dessa edição do mês de junho é arraiar E vamos ver o que veio, gente, vamos ver Antes de ver aquele que eu não gostei pra me ajudar na divulgação do vídeo O sol tá bem aqui na minha cara, espero que esteja ficando legal no vídeo, né? Eu também ia sentir que o sol tá bem aqui, mas beleza O que eu ia falar? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, por favor, seja bem-vindo E também ativa o sininho pra receber todas as notificações, tá? Sempre que eu colocar vídeo novo, o YouTube vai te avisar, vai te rodar uma notificação E também me segue lá no Instagram, que é Luana Silva Oficial Tô sempre por lá, gente, postando no meu dia a dia E é isso, gente, vamos lá Eu tenho um cupom de desconto, tá? Se você quiser assinar a Glambox, você pode usar o meu cupom LUASILVA Que você vai ganhar 10% de desconto em qualquer assinatura planual, semestral, mensal Caramba, agora o sol A nuvem que tava na frente do sol saiu, ficou só o sol Agora tá difícil E agora? Ah, e também, gente, o melhor Se você assinar o plano anual, você ainda ganha brinde, tá? Você vai ganhar uns 10% de desconto Mais um brinde E o brinde dessa semana tá ótimo É um kit de shampoo e condicionador da L'Occitane De capim-limão Gente, eu sou apaixonada por essa marca É uma marca top Chique, cheirosa E se você assinar o plano anual Você vai ganhar esse kit de shampoo e condicionador Mais uns 10% Ah, outra coisa, também você pode usar o meu cupom pra ganhar desconto na loja da Glam Tá? Porque lá também vocês encontram mais 10 mil produtos, tá? Pra vocês comprarem das melhores marcas no mercado E lá sempre tem mais desconto É... Pra quem não é assinante, já tem desconto, tá? E se você for assinante, você ganha mais desconto ainda Você pode ganhar até 60% de desconto em um produto Então, sempre vale a pena Então, gente, vamos ver o que veio na minha caixa Na minha box Tcharam Gente, será que tá bom esse vídeo com esse sol tão forte no meu rosto? Não sei se tá bom Mas é isso, gente E se vocês estiverem também ouvindo barulhinhos de obra Porque, né, normal por perto Então veio um shampoo, tá? Da marca Latisse Cosméticos Ele é o Hydra Fruit É um shampoo hidratante É que dá limpeza suave Hidrata Cada um Dá pra ver, gente? O pessoal não tá ajudando muito Já gostei muito, tá? Veio também Um sabonete líquido corporal e facial Você pode usar ele no corpo e no rosto É da marca Ravena Premium Tá? Ele tem Ele tem leite vegetal, tá? Limpeza profunda Com hidratação e controle da oleosidade Tem óleo de amêndoas Glicerina vegetal E microemulsão de emoliente Muito interessante também O preço dele na internet Tá por R$55,70 Bom, gente Também veio um primer facial De efeito mate Também achei bem interessante É da marca Iamo Eu acho que é assim que se fala Iamo É o Magic Blur Magic Blur E ele me parece Ser aqueles primers siliconados Deve ser bem interessante Gostei Tá? Vou testar pra vocês depois E conto o que eu achei Na internet Ele tá Deixa eu ver Ele tá por volta de R$25,00, tá? A média de R$25,00 Também veio um vidrinho de 5ml De óleo Esse daqui Ele é um óleo de tratamento concentrado De reconstrução e fortalecimento Da marca Nabi Que é do Marco Antônio Marco Antônio de Biage Olha só, gente Parece maravilhoso Eu vi na Beleza na Web Que ele tá custando R$36,90, tá? Ele tem óleo de urucum Óleo de pracaxi E biox cereais Bem legal, gente De maquiagem Veio um lápis Cajal Vermelho, gente Da Natura E eu vi que o delineado Vermelho tá em alta Eu vi a Bruna do Big Brother Bruna Crifal Usar um delineado Invertido aqui Ficou incrível Ah, agora o sol baixou Eu não tô estirando mais nada, gente Agora a nuvem pegou Entrou na frente do sol de novo Agora, né? E eu não tô estirando direito, não Olha só, gente É um lápis grande Tá? Ele tem esse lado aqui E também tem Essa espuminha aqui Na ponta Pra você poder Esfumar Já quero fazer um delineado Com ele E ele, gente É o produto assim Mais caro da caixa, tá? Sabe quanto que tá No site da Natura? Tá por volta de Cadê? R$63,90 Esse valor já Já é praticamente O valor da caixa Se você fizer a tua assinatura Você pode ganhar Esse lápis E todos esses produtos Né? E por último É um produto de troca Tá? Eu tô na vibe Dos esmaltes nudes Clarinhos Sempre gostei E troquei Por esse daqui Da Colorama Troquei meus pontinhos Troquei por 80 pontos Eu acho Tá? Esse daqui É a cor Chique Pele É um nude Assim bem bonitinho Gostei E é isso, gente Esses foram Ó, acabou Esses foram os meus produtos Desse mês E eu adorei A escolha, né? A seleção de produtos Que a Glam fez pra mim Arrasaram E vamos lá Quanto será que veio Né? Custando essa minha caixa aqui Né? Minha assinatura Eu pago acho que R$66 Por mês De plano anual Só que Em produtos Vieram É... R$296,79 Gente, vale muito a pena Gente Eu pago R$66 Pra receber mais de R$240 Em produtos, tá? E olha só Passou bastante R$296,79 Valeu muito a pena Mas me conta, gente Qual produto que eu mostrei aqui Que vocês mais gostaram Quem é assinante Já recebeu a sua? Me fala Vamos conversar Sobre os produtos que vieram Que eu adoro saber também É... Quando vocês recebem Eu adoro saber o que veio Se você não é assinante ainda Eu tenho certeza que você vai amar Essa experiência de beleza Vale muito a pena Então usa meu cupom Pra você ganhar desconto E também o brinde No plano anual É isso, meus amores Um super beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau